Quando falamos de RPG, a primeira empresa que vem à mente com certeza é a Squaresoft. Tamanho a importância dos RPGs que ela produziu, começando por Final Fantasy, passando pela série Mana e tantas outras. A Squaresoft foi uma das empresas mais importantes de games. Hoje, a Square Enix, empresa que nasceu da junção da Squaresoft com a Enix, com certeza faz parte da santa trindade das soft houses japonesas, junto com a Capcom e a Konami. E hoje é um vídeo muito especial, tanto que ele vai ser dividido em duas partes. A primeira é agora, falando da história da Squaresoft. E a segunda, falando da junção de Squaresoft e Enix. Então tá na hora de começar a primeira parte dessa história fantástica. Vamos saber de tudo, como que foi a criação da Squaresoft, como que ela chegou à falência várias vezes. E como que ela foi retornando das cinzas. E toda vez que retornava, era com jogos incríveis. Nós vamos descobrir tudo isso juntos. E é agora. Então, bora! A Santíssima Trindade dos Games Dentro da indústria dos jogos eletrônicos, fora as grandes empresas, que além de softwares, também desenvolvem hardwares, como é o caso de Nintendo, Sega e Sony. Os apreciadores da mídia videogames costumam dizer que, no Japão, existe o que eles chamam de Santíssima Trindade dos estúdios, formada, obviamente, por três soft houses. Capcom, Konami e Square. As duas primeiras, já ganharam aqui no canal, os seus devidos espaços. Fora os vídeos especiais de jogos inesquecíveis. Chegando então, a vez de falarmos da sofisticada Square. Ou como conhecemos hoje, a Square Enix. Publisher e desenvolvedora que, com justiça, é chamado de madrinha dos role-in-play games eletrônicos japoneses. Ou simplesmente abreviados como JRPGs. Estes que, além de trazer a dinâmica habitual de uma narrativa mais detalhada, personagens sendo melhor desenvolvidos, exploração de amplos cenários e evolução de níveis e habilidades, carregam consigo um visual único, de figuras baseadas na arte pictográfica pop japonesa, como animes e mangás. Mas, além de tudo, sistemas, mecânicas, temáticas, personagens, ambientação e narrativa, são as diversas distinções que fazem com que aquilo que se cataloga como JRPGs, seja tão diferente do que chamamos de WRPGs, ou Western role-in-play games. É bem verdade que os primeiros JRPGs tenham vindo de outras produtoras. Há exemplo de Hydlide, que saiu ainda em 1984 e foi desenvolvido pela TME Soft, trazendo histórias sobre magos e princesas, além de mecânicas particulares, como exploração de grandes cenários, dungeons e confrontos diretos, sendo mais semelhante à Legend of Zelda, que foi lançado em 1986 pela própria Nintendo, e trazia essas mecânicas características, porém melhor desenvolvidas. Entretanto, ambos os jogos possuem elementos de estilo, mas não são totalmente assumidos como tal. Esse título de ser o primeiro JRPG, como conhecemos hoje, é do clássico Dragon Quest, ou como é chamado aqui no Japão, Dragon Warrior, desenvolvido pela TuneSoft e publicado pela Enix. Uma companhia que em breve vamos falar muito, pois ela tem uma importância ímpar para Square. E se Dragon Quest é considerado JRPG pioneiro, o designer Yuji Hori pode ser chamado do pai do gênero, por ser o criador da obra. Mas vamos explicar o porquê de a Square ser tão considerada a empresa mais influente do estilo. Tudo começou ainda em 1983, na cidade de Okohama, no Japão, onde um outro Miyamoto, não aquele da Nintendo, criador do Super Mario, no caso, Masafumi Miyamoto, criou a Square, como uma subdivisão de softwares de uma empresa de cabos elétricos, chamada Denyusha, que pertencia ao pai do próprio Miyamoto. Como naquele mesmo ano, a Nintendo estava lançando seu primeiro console de mesa, o lendário Famicom, ou como é conhecido no ocidente, Nintendo Entertainment System, ou NES, no território oriental, e em 1985 chegou no ocidente. Tendo vendas expressivas, a Square começou a trabalhar também com outras empresas no desenvolvimento de jogos eletrônicos. E por falar no nosso querido Nintendinho, lançado oficialmente no Brasil em 1993, mas que sempre teve seus clones, é muito importante deixar claro a importância desse sistema para os JRPGs. Os computadores pessoais já abrigavam algum desses títulos, que faziam sucesso no ocidente, inclusive o próprio Hydlide, que saiu primeiro nos PCs e chegou ao NES em 1986. Só que o console da Nintendo, foi espaço para vários jogos marcantes do estilo, como o próprio Dragon Quest, sendo considerado a casa dos JRPGs. O primeiro game produzido pela Square, que saiu para o Famicom, foi Texder, um jogo de tiro e aventura com mechas, que foi desenvolvido primeiramente pela Game Arts, e lançado para PCs em 1985. Depois, a Game Arts repassou para a Square a função de fazer um port para o Nintendinho. E assim, após três anos de sua fundação, a Square finalmente tornou-se independente em 1986. E nessa mesma época, lançou seu primeiro jogo para NES. Esse sim, totalmente desenvolvido e publicado por eles, chamado King Knight. Um jogo de tiro de progressão vertical, que tinha ali aquela cara dos RPGs da época, em relação ao cenário. Só que, o grande destaque desse jogo, foi a presença do maestro Nobu Ematsu, que compôs ao longo dos anos, diversas músicas para os jogos do estúdio. Curiosamente, apesar da grande popularidade da Nintendo e do seu console, A Square parecia ainda não ter se achado. E ali, por volta de 1987, estava passando por um momento delicado em relação a finanças. Nessa época, um dos principais desenvolvedores, Hironobu Sakaguchi, sugeriu que a empresa investisse uma boa grana e focasse todos os seus recursos no desenvolvimento de um jogo inspirado no sucesso de Dragon Quest. O título da Enix já havia vendido mais de 2 milhões de cópias, apenas aqui no Japão. Algo que, se hoje é um número e tanto, imagine há 30 anos atrás. Viram que aquele gênero, o JRPG, era o que encantava o público, levando os jogadores a passar dezenas de horas descobrindo os segredos escondidos pelo cenário. Sakaguchi conseguiu convencer a todos, e fez Masafumi Miyamoto e os demais sócios da companhia, investir tudo nesse projeto, que resultaria apenas em dois resultados. O início de uma saga revolucionária de grande sucesso, ou fechamento da empresa. O nome desse jogo era Final Fantasy. O que aconteceu, eu acredito que vocês já saibam. O conceito do nome é uma analogia a essa última tentativa da Square, que seria, numa tradução livre, a fantasia final. Segundo o próprio Nobu Ematsu, compositor das músicas do game, a ideia também dos desenvolvedores era criar um título fácil, e principalmente fácil de ser abreviado com letras romanas e as sílabas em japonês. O FF surgiu por algo simples em inglês, IFF em japonês. E para casar com o gênero, o segundo F ganharia o nome de fantasia. Mas no primeiro F, houve uma certa discussão, onde Fight chegou a ser pensado a respeito. Mas como já comentamos, devido a esse projeto ser uma espécie de cartada final, acabaram optando pelo Final. O primeiro Final Fantasy saiu em 1987 para o NES, e foi um sucesso estrondoso. Vendeu mais de 400 mil cópias, e chegando até mesmo no ocidente. Depois, com seus vários relançamentos e remasterizações para outros consoles e países, somou um total de 2 milhões de cópias, bem como sua fonte de inspiração. A história era sobre quatro guerreiros da luz, portadores dos artefatos de cada um dos elementos, que eram heróis destinados a salvar o mundo de uma crescente destruição. Em Final Fantasy, existem quatro modos básicos de jogabilidade. O mapa do mundo, o mapa da cidade e do calabouço. A tela de combate e o menu principal. No mapa do jogo, o jogador se desloca primariamente a pé, mas depois com um navio, uma canoa e um dirigível, evitando os chefes. Já em calabouços e no mapa andando a pé, era possível encontrar monstros, que podem ser combatidos ou fugir deles. Ou seja, características que seriam repetidas até hoje na franquia. Sim, você ouviu bem, franquia. Pois além da Square continuar fazendo diversos jogos, que tiveram bons números e que foram lançados apenas no Japão, para a terceira geração, incluindo Final Fantasy 2, de 1988, e Final Fantasy 3, de 1990. Sim, os dois outros jogos da franquia, não foram para o ocidente como o primeiro. E também dando apoio para o videogame portátil da Nintendo, o Game Boy, que conseguiu ter um apelo ainda maior que o próprio Nintendinho. Mas, era aproximada a hora da chamada primeira época de ouro da Square. De quando a empresa, de fato, se tornou uma das grandes da indústria. E formou, junto com a Nintendo, uma das parcerias mais fantásticas da história dos games. Um grande momento dos jogos eletrônico. A chegada do novo console da Nintendo, agora na quarta geração, o Super Nintendo era tudo que a Square precisava, para pôr em prática várias de suas ideias, que eram limitadas pelo hardware modesto do primeiro Famicom. Sem falar que a abertura que a Nintendo criou com essa nova máquina no ocidente, aumentou incalculadamente os games que podiam ser distribuídos por lá. De 1991 até 1996, exatamente os principais anos de vida do Super Nintendo, Square e Nintendo formaram uma parceria extremamente produtiva. E também importante para a evolução da mídia videogames. Principalmente no que se refere a conceitos narrativos e ferramentas cinematográficas empregadas. E o primeiro jogo que saiu para essa plataforma, foi Final Fantasy IV, de 1991. Outro baita jogaço, de história incrível e belíssimo visual. E que nos Estados Unidos foi chamado de Final Fantasy II. Já que como comentamos, lá só havia sido lançado apenas um título da franquia. E como as histórias eram basicamente isoladas em cada jogo, não havia problema em trocar a numeração. Segundo a lógica da Square daquela época. No ano seguinte, em 1992, a Square veio com dois bons jogos, que possuíam ideias diferentes. Um deles era Final Fantasy Mystic Quest, que era um spin-off da saga principal. E trazia uma jogabilidade mais inclusiva, para o público casual. Com um marketing forte no ocidente. Já Final Fantasy V, que havia uma pegada um pouco mais obscura que os anteriores, ficou apenas no Japão. O outro jogo daquele ano, foi Romance em Saga. Um RPG muito diferente, do que se tinha na época. Onde o jogador podia controlar oito personagens. E a narrativa era executada de forma não linear. Onde se montaria a trama apresentada. E mesmo não tendo o mesmo sucesso de Final Fantasy, Romance em Saga é muito querido pelos fãs do estilo, que ficaram espantados com a novidade. O jogo, inclusive, chegou a ganhar um remake, que saiu para o Playstation 2, em 2001. E é encarado como a versão definitiva. Além de várias continuações. O ano de 1993, expandiu os horizontes da Square. Onde finalmente, criaram uma série de RPG, que seria tão longeva, quanto Final Fantasy. O lindíssimo Secret of Mana, ou Senken Densetsu, aqui no Japão. Que saiu tanto no oriente, como no ocidente. Além do jogo ser visualmente impressionante, muito colorido e iluminado. Em vez de possuir o típico combate por turnos, muito característico nos JRPGs da época. Secret of Mana, trazia um duelo mais direto com a ação. Bem ao estilo Zelda. Porém, possuía as mesmas características de evolução de level dos RPGs. Ganhando uma continuação, a altura dois anos depois. Chamado Trials of Mana. Lembrando que o nome da série no Japão, é Senken Densetsu. E esse Trials, é o terceiro título lançado no Japão. A franquia ainda voltaria ao Super Nintendo, em 1995. De uma forma muito peculiar. Enquanto Senken Densetsu 3, obra-prima de fantasia medieval, foi publicada aqui no Japão. Secret of Evermore, chegava aos consoles ocidentais. Desenvolvido por designers americanos. E trazendo elementos futuristas e tecnológicos. Sem maiores trocadilhos. É o que chamamos de choque de cultura. O ano de 1994, marcou o retorno da maior franquia da Square ao ocidente. E não poderia ser mais especial. O lançamento do genial Final Fantasy VI. Nos Estados Unidos, batizado de Final Fantasy III. Com um dos gráficos mais impressionantes, que o Super Nintendo havia entregue até ali. O game adicionava mais camadas em sua jogabilidade. O que deu mais profundidade aos combates. E tinha como principal destaque, uma proposta narrativa absolutamente inovadora. E também complexa dentro do gênero. Com direito a cenas que pareciam emular um espetáculo de ópera. Final Fantasy VI foi um sucesso retumbante de público e crítica. E ainda hoje, é colocado tanto pelos fãs, quanto por especialista, como um dos melhores JRPGs já feitos. Naquele mesmo ano, a Square publicou o primeiro jogo de uma das séries mais queridas de RPGs feitos pela Capcom. Breath of Fire. E se Final Fantasy VI impressionou em 1995, a Square lançou aquele que, décadas depois, ainda é considerado por muitos, o JRPG definitivo. A obra máxima do gênero. Chrono Trigger. Um jogo que nasceu com uma proposta especial. de reunir os grandes nomes do gênero numa só produção. O chamado Time dos Sonhos. Era formado por Hironobu Sakaguchi, produtor da série Final Fantasy. Nobuo Ematsu, compositor de Final Fantasy. Ajudado pelo conceituado maestro Yasunori Mitsuda. E Yuji Hori, diretor da série de jogos Dragon Quest. Todos presentes, colocando ali suas almas em cada momento. Para conceber todo o conceito visual dos cenários, e os próprios personagens, chamaram o lendário mangaka Akira Toriyama. Sim, aquele que criou Dragon Ball. E que também tinha feito os designers estéticos de Dragon Quest. Além de toda aventura incrível, envolvendo viagem do tempo. Chrono Trigger trazia inovações. Como jogador controlando o protagonista, e também seus companheiros. A navegação através de um mapa aéreo de visão de mundo. E as áreas retratadas, com cartografias mais realistas. Além da possibilidade de fazer diversos finais diferentes. A obra que, obviamente, também chegou no ocidente. Mas outros dois RPGs, que ficaram apenas no Japão naquele ano, foram Romance em Saga 3, e Front Mission. Que era um jogo tático, que funcionava dentro da mecânica de turnos. No último ano de vida, e grandes lançamentos do Super Nintendo. já que, em 1996, marcava também a estreia do novo console da Nintendo, o Nintendo 64, que era o seu representante na quinta geração de videogames. A Square preparou junto com a Big N, um grande jogo de despedida, que simbolizou também, o fim dessa parceria histórica. Super Mario RPG, Legend of Seven Stars. Que era o JRPG, que faltava para Square. Cravar de vez, o seu nome, como um dos estúdios mais importantes, que o Super Nintendo já teve. Como poucas vezes na vida, a Nintendo confiou a Square, trabalhar com seu maior personagem. E como não podia deixar de ser, eles entregaram algo à altura. Pois Super Mario RPG, é outra obra de arte da desenvolvedora. É divertido, profundo, tem uma jogabilidade fluida, e um visual impressionante. A Square ainda lançaria para o Super Nintendo, dois ótimos RPGs, Bahamut Lagoon, e Treasure Hunter G. Que hoje não são muito lembrados, mas tiveram um sucesso moderado na época. No fim de tudo, algo aconteceu, e a Square não continuou a parceria com a Nintendo, em seu próximo console. O divórcio com a Nintendo, e um novo casamento com a Sony. Houve um racha por conta de vários fatores. Dentre eles, dois se destacam em especial. Primeiro, o fato da Nintendo, exigir a total exclusividade, de todos os títulos feitos pela Square. Ficando inclusive, com uma grande quantia de jogos, que saiam pelos cartuchos da casa do Mario. A questão do Nintendo 64, ainda funcionar através de cartuchos, quando o mercado claramente, rumava para a mídia digital em CDs. Não apenas encarecia o custo de produção, como limitava a capacidade técnica do jogo. Depois aconteceu o advento da Sony, lançar no mercado, seu primeiro console, o Playstation. Que além de rodar as mídias em CD-ROM, oferecia uma proposta financeira, muito mais atrativa para os estúdios. Além de uma liberdade, nunca vista antes na indústria dos jogos. A partir daí, a Square iniciou outra parceria, que renderia o que chamam, da segunda era de ouro da empresa. E o primeiro jogo de estreia no console da Sony, aconteceu em 1996, com Tobal número 1. Um jogo de luta honesto, feito pela Dream Factory, e publicado pela Square, tanto no oriente, quanto no ocidente. A partir daí, todos os jogos do estúdio, saíram nos demais continentes. Principalmente depois do lançamento, de um dos jogos, que foi o divisor de águas, na história da Square. E do gênero RPG, e também dos próprios videogames. Acredite, no início de 1997, Final Fantasy VII, chegou e surpreendeu o mundo inteiro, vendendo milhões de cópias, e impressionando os aficionados, pelos videogames. O jogo colocou no mercado, novas potencialidades gráficas, e de ambientação dentro dos RPGs. Trazendo as famosas, cenas cinematográficas em CGs. Além dos gráficos, e ambientes pré-renderizados. A obra possui também, uma das tramas, mais celebradas dos jogos. E um dos vilões, mais memoráveis. O onipresente Sephiroth. Este sétimo jogo, da franquia Final Fantasy, foi um fenômeno. Que abriu as portas, para uma série de RPGs. Sendo publicados, nos Estados Unidos, e na Europa. Como mudou conceitos, e foi responsável, por um período de sucesso, dos JRPGs. Ainda naquele ano, marcante de 1997. 1997, a Square lançou, um dos fighting games, mais legais deles. Bushido Blade. Que trazia a dinâmica, de lutas em 3D. E era inspirado, nos duelos de samurais. O público adorou. Tanto que um ano depois, saiu Bushido Blade 2. O que foi interessante, para o estúdio. Lançar algo, de gêneros diferentes. Tal como, em render. Um shooter de naves, também modelado em 3D, com visão lateral. Front Mission 2, e Front Mission Alternative, também saíram no Playstation, em 1997. Aquele joguinho de tiro, que foi todo retrabalhado. Só que ninguém imaginava, que no mesmo ano, de lançamento de Final Fantasy 7, a Square entregaria, outro jogo incrível, da franquia. Mas sim, Final Fantasy Tactics, é espetacular. E para muita gente, seu favorito. Muito por seu estilo, de gameplay. Pois como era um spin-off, o estúdio, inseriu um gênero tático, e deu um show, criando uma das experiências, mais incríveis, do estilo. Possuindo uma trama, surpreendente. Um sistema sólido, e bem executado. O título, é lembrado até hoje. Com um começo, avassalador. A parceria, Square e Sony, ainda iria render, uma quantidade enorme, de jogos incríveis. A começar, com Channel Gears. Lançado em fevereiro, de 1998. Produzido, pela Square Product, Development Division 3. E dirigido, por Tetsuya Takahashi. Conhecido hoje, como criador, da cultuada saga, Xenoblade. O RPG, foi uma verdadeira, revolução. Contando, com uma trama épica, personagens únicos, bem aprofundados, e uma ambientação, impressionante. Além, de um sistema, de batalha particular. e uma trilha sonora, lindíssima, composta, pelo sempre ótimo, Yasunori Mitsuda. A obra, criou uma comunidade, massiva de fãs. Tetsuya Takahashi, decidiu sair da Square, um ano depois, para criar um estúdio próprio, e levar, sua Xenossaga, para outras empresas, como a própria Nintendo. A Square, inclusive, brigou muito por isso, já que era dona, dos direitos, de Xenoblade. Seguindo a onda do momento, depois do sucesso, de Resident Evil, e do domínio, do gênero de survival horror, a Square, deixou também, seu nome marcado, no estilo. Isso a seu modo, com Parasite Eve, dirigido e escrito, por um dos diretores, de Chrono Trigger, Takahashi Tokita, passado em Nova York, em meio a grandes, acontecimentos macabros, iniciados no dia, 24 de dezembro. O game apresenta, a saga de Aya Brea, trazendo uma série, de possibilidades, no que diz respeito, a jogabilidade, e narrativa. Além de um estilo, de batalha em tempo real, pausado no momento, da escolha, das ações de Aya. O jogo foi lançado, em março de 1998, aqui no Japão, e em setembro, do mesmo ano, nos Estados Unidos. Já no ano seguinte, em 1999, a aguardada sequência, de Final Fantasy, o inédito romance, Final Fantasy VIII, que representou, um avanço técnico, relevante, se comparado, ao sétimo jogo, da franquia. O jogo, trazia um mundo enorme, com uma série, de atividades, a serem realizadas, um sistema, muito bom, de fortalecimento, dos personagens, chamado de Junction, e um minigame, de cartas viciante. Tudo isso, a uma lindíssima, história de amor, estrelada, pelo peculiar, protagonista, Squall Leonard, e do alívio, cômico, Laguna Lore. Mais um acerto, e tanto. Falando em Final Fantasy, A Square aproveitou o sucesso, para lançar no Playstation, um dos jogos clássicos, que não haviam saído no ocidente, pela coletânea Final Fantasy Anthology. Antes da virada do século, ainda seríamos brindados pela Square, com mais três jogos, que marcaram a vida de muitas pessoas. A começar com Legend of Mana, outro RPG de ação maravilhoso. Um game lindo visualmente, muito colorido, e alegre, tanto no sentido estético, quanto na sensação de felicidade. É indescritível, o sentimento de ouvir o nostálgico tema de abertura, e partir para aquela aventura mágica. O jogo tem uma grande variedade de possibilidades, de customização, e vendeu cerca de 700 mil unidades. Outro grande título, que saiu pela Square, foi a inacreditável continuação de Chrono Trigger, o Chrono Cross. Claro, o jogo não supera o original, mas é excelente, e possui peculiaridades próprias, e segredos incríveis. Os gráficos, então, eram belíssimos, e o game possuía uma quantidade enorme de personagens. Independente de qualquer comparação, Chrono Cross vendeu mais de 850 mil cópias, e foi um hit, que sempre é citado, entre as grandes obras do Playstation. A Square fechou o ano de 1999, então com Parasite Eve 2, que manteve a mesma pegada, e gameplay do anterior, e adicionou novas mecânicas, que ajudaram muito. O primeiro game, continua sendo o mais querido do público, mas essa continuação, demonstrava claramente, uma melhora técnica e visual, agradando o público, e vendendo mais de 1 milhão de cópias. A turbulenta virada do milênio. Na década de 2000, antes de adentrar na nova geração, a Square lançou ainda para o primeiro Playstation, um novo RPG, que possuía mecânicas, e ideias diferentes dos demais. Vagrant Story, dirigido por Yasumi Matsuno, o mesmo de Final Fantasy Tactics, possui mecânicas de combate semelhantes, a de Parasite Eve, só que com peculiaridades, muito próprias na evolução do personagem, que depois foram implantadas, em alguns jogos como Dark Souls. A trama se passa na Europa, na cidade fictícia de Le Monde, localizada no sul da França. A história é focada em Ashley Riott, um agente de elite, conhecido como Risk Breaker, que vai até o lugar, investigar uma ligação, entre um líder cultista, e um renomeado membro, do parlamento valendiano, o Duque Bardorba. O conhecido tradutor, Alexander Schmidt, conhecido por já ter feito, várias traduções, para inglês dos jogos da Square, optou por utilizar um inglês mais arcaico, Invagrant Story, dando um clima mais especial à obra. Já na sexta geração, ainda em 2000, no console da Sony, o rolo compressor Playstation 2, a Square lançou inicialmente, diversas obras. Nada de tanto destaque, como Driving Emotion, TPS, e All-Star Pro Wrestling. Porém, um inédito briga de rua, chamado The Bonser, por ter um visual muito interessante, para a época, merece ser apontado. Mas, acreditem, a Square voltou a publicar, mais um jogo para Playstation 1, e foi um novo Final Fantasy, e ainda da série principal. O nono capítulo da franquia, deixava um pouco de lado, a ficção científica, e os aparatos tecnológicos, para voltar no tempo, e abordar as clássicas histórias medievais, com magos e guerreiros. Os personagens, foram o grande destaque, em Final Fantasy 9, caindo nas graças do público, e indo parar, até num comercial da Coca-Cola. No que se refere aos gráficos, creio que não preciso falar, que foi o ápice do Playstation 1. E quando se pensa, que a Square iria demorar, para lançar um grande Final Fantasy, lê do engano minha gente. Pois, já em 2001, sai para o Playstation 2, o impressionante, Final Fantasy X. O décimo jogo da saga, representava um salto gráfico brutal, em relação aos jogos anteriores, e serviu também, como despedida de Hironobu Sakaguchi, o criador original de Final Fantasy, que depois desse título, fez pequenas participações, ainda que Yoshinori Kitase, do Final Fantasy 7, dirigisse o game. Final Fantasy X, trouxe também alterações nas batalhas, agora mais dinâmicas, no sistema de evolução, e na possibilidade, de invocar as conhecidas Summons. A história era moderna, e muito envolvente, tendo também, um ar de romance, bem como o oitavo título da série. Outra coisa tirada, de Final Fantasy 8, foi o minigame. Só que agora, em vez de jogos de cartas, temos o Blitzball, uma espécie de handball flutuante, que era muito legal, vamos falar a verdade. Ainda em 2001, o próprio Hironobu Sakaguchi, escreveu e dirigiu, um novo filme de animação, da franquia, Final Fantasy, The Spirits Within, que acabou sendo um fracasso enorme, possuindo uma qualidade chocante, no que se refere às animações. Mas nem os fãs, nem o público de maneira geral, curtiram o longa. O filme custou a Square, 137 milhões de dólares, e faturou apenas 85 milhões. E por isso, Sakaguchi jamais teve em mãos, um grande projeto com a franquia, que ele mesmo concebeu. Por sinal, depois desse filme, e de outros problemas, a Square entrou numa situação delicada. Isso do ponto de vista financeiro, entrando na sua primeira crise. No final de Final Fantasy 11, que saiu em 2002, a coisa foi diferente. Optaram por seguir, o que na época já era tendência. Os ditos MMORPGs, que saiu para os PCs, e Playstation 2. Era um grande mundo aberto online, conectado, no qual o jogador, explorava várias áreas, inimigos, e encontrava com os amigos, durante o game. O jogo foi um sucesso, e um dos MMORPGs, mais jogados, aqui do Japão, naquele recorte. Mas o grande lançamento, da Square, desse ano, foi o primeiro Kingdom Hearts, que deixou todo mundo maluco, ao trazer e misturar, os personagens de Final Fantasy, com as conhecidas figuras da Disney. Mas o protagonista, era totalmente novo. Este chamado de Sora, que procura pelos seus amigos, com os personagens da Disney, e de Final Fantasy, em seus respectivos mundos. Kingdom Hearts, foi um grande sucesso, e vendeu quase 6 milhões, de cópias no mundo todo. E ainda no final desse ano, pela primeira vez, a Square lançava, uma sequência direta, de seus jogos. Final Fantasy X2, que contava a história de Una, após os acontecimentos, relatados, no final de X. O game, por sinal, tinha um sistema de job, e de batalhas, diferentes do original. Porém, não foi tão bem recebido, pelos fãs. Mesmo vendendo, mais de 2 milhões de unidades. E dessa vez sim, Final Fantasy X2, foi de fato, o último trabalho direto, de Hironobu Sakaguchi, na Square. Querendo ou não, era mais um grande nome, que a Square havia perdido. Pois, como já comentamos, Tetsuya Takahashi, da série Xeno, também saiu do estúdio. O filme, alguns jogos, e a saída desses medalhões, deixaram a empresa, numa situação difícil. Para completar, os JRPGs, perderam muita força, e espaço para outros gêneros. Como jogos de tiro, em primeira pessoa, que começaram a fazer, muito sucesso. Até mesmo, nos consoles. Era a hora, de uma mudança radical, e de começar, a reconstruir, o seu império. Mas, como? Isso que a gente vai ver, na segunda, e última parte, desse vídeo. Sobre a história, da Square Enix. Você acabou, de ver a primeira parte, da história, da Square Soft. O próximo vídeo, vai ser da junção, da Square Soft, com a Enix. Todos os seus conflitos, todas as coisas ruins, e todas as coisas boas, que geraram. Mas, eu quero saber de você, qual a sua história, com a Square Soft. Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários. E se você quiser, ganhar um coração meu, me fala aí nos comentários, qual o seu jogo, ou franquia preferida, da Square Soft. Lembrando, eu estou falando, da Square Soft, Square Enix, é no outro vídeo. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter, e no Instagram, arroba Vitor Isui. No Twitter, a gente pode conversar, sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto, de itens que eu ainda, não mostrei aqui, além de você saber, um pouco mais, da minha vida, aqui no Japão. Então, me segue lá, arroba Vitor Isui, no Instagram, e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você, que viu o vídeo, até aqui. E até mais.